Isenções de impostos e redução de custos administrativos estão entre as medidas adotadas pelo governo para estimular as exportações. Um evento em São Paulo reuniu pela primeira vez os setores público, privado e financeiro para tratar das vendas para o exterior. As exportações brasileiras superaram a marca de 200 bilhões de dólares de janeiro a novembro deste ano, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O setor gera empregos, aumenta a capacidade de competição das empresas e ajuda a equilibrar a balança de pagamentos, que é a diferença entre o valor dos produtos que o país compra do exterior e o daqueles que são vendidos para fora. Entre as medidas adotadas pelo governo para estimular as exportações estão a concessão de isenções de impostos, a facilitação de acesso a mecanismos públicos de financiamento, medidas de redução de custos administrativos, ações de defesa voltadas contra práticas desleais e ilegais de importações e financiamento às exportações nas áreas em que o setor privado não tem interesse em atuar. Neste ano, o preço de produtos primários, as chamadas commodities, caiu. Mas para o próximo ano, a expectativa é de que o câmbio ajude a melhorar as exportações. As mudanças do câmbio que já aconteceram deveriam, no próximo ano, se repercutir em uma maior competitividade dos manufaturados. Um dos mercados que o governo considera prioritários para as exportações brasileiras é a África. A economia do continente está crescendo e existe mercado para os produtos daqui. Mas os exportadores encontram dificuldades para vender aos africanos, porque as instituições financeiras, em geral, não têm interesse em financiar este comércio considerado de alto risco. Para atender a essa necessidade, o governo brasileiro oferece garantias e estímulos. Há um interesse em buscar esses mercados novos que estão em expansão. No caso da África, como é um mercado novo, os bancos ainda não têm um relacionamento adequado com os bancos africanos, ainda não conhecem bem os mercados africanos. Então, aí é nesse momento em que é preciso que o governo entre e ofereça as garantias e os estímulos necessários para que essas exportações se ampliem.